Olá, eu sou a Ana Casara, a prof. de macramê. Então, hoje eu vou ensinar para vocês o modelo que eu chamo de escamas de nós duplos. Para esse modelo, eu tenho uma colocação um pouquinho diferenciada dos outros modelos, porque eu deixo um pouquinho mais aberto, eu não faço tão fechado. Então, eu coloquei para essa toalha, eu coloquei grupos de 12 fios, tá? Mais 4 fios no total da toalha, então são 2 no início e 2 lá no final. O comprimento do fio, 42 cm, o espaço eu deixei um pouquinho mais aberto, deu 3 cm para cada 12 fios, tá? Por que eu coloquei um pouquinho mais aberto? Porque a tendência dele, para ficar mais bonito, porque a escama, se tu colocar muito fio, não aparece o desenho. Então, a gente abre ele um pouquinho mais. Eu coloquei 11 grupos de 12 fios, que ficam em 132 fios, tá? Então, aquela tabelinha que eu dei para vocês, que é de 140 a 160 fios, é uma média. Eu posso também fazer um pouquinho menos. E também tudo vai depender do tamanho da toalha, porque nós temos toalhas de lavabo de 28 cm, tem de 30, 32, eu tenho inclusive de 34. Então, tudo isso a gente tem que ir analisando para que consiga fazer os grupos, que o grupo feche direitinho em cada toalha, tá? Então, para o modelo de hoje são grupos de 12 fios, mais 4 no total. Quer dizer, são 4 fios apenas, 2 no início e 2 lá no final, tá? Comprimento 42 e o espaço 3 cm para cada desenho, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho os 11 grupos, 2, 4, 6, 8, 10, 11 grupos de 12 fios, 2 fios aqui no final e 2 fios aqui no início, que depois eu vou explicar para vocês para que servem esses 2 fios, tá? Então, vamos dar início à nossa aula. Eu tenho 12 fios, eu vou dividir em 3 grupos de 4. Então, eu subdividi o grupo de 12, ó. Aqui nos 4 fios do centro, eu faço um nó duplo. Então, aqui, vamos começar com um nó duplo nos 4 fios do centro do grupo, né? Feito o primeiro nó, eu pego os 2 fios de amarração e jogo aqui para cima da toalha. Pego o próximo fio, daqueles 2 grupos de 4 fios que eu deixei um de cada lado, faço outro nó duplo. Veja que eu vou deixar uma pequena distância, um pequeno espaço ali entre um nó e outro, ó. Faça o segundo, jogue lá para cima, pegue o próximo, aqui, ó, e faça mais um nó. Esse é o modelo que eu chamo de escamas de nós duplos. Ali, joga lá para cima, pega mais um. Ele é um modelo gostoso de fazer, mas as pessoas precisam, nós precisamos perceber as distâncias entre um nó e o outro. A distância daqui também, ó. Veja porque, depois eu mostro porque que eu deixei esse pequeno espaço entre o nó que eu fiz anterior e esse último. Aqui também, ó, mais um nó. Pega um fio de cada lado e faça nós duplos. Ali. Agora, ó, eu vou pegar, segurar esses fios do centro e empurrar um pouquinho para cima, que é para ocupar aqueles espaços que eu deixei. Veja como ele dá um efeito legal em todo o trabalho que você faz, ó. Tá? É esse efeito que a gente dá quando deixa aquele pequeno espaço ali no centro. Então, vamos de novo, para o próximo grupo. Deixe quatro fios aqui no início, mais quatro lá no final e faça um nó duplo. Não precisa ser lá em cima, encostada na toalha. A gente sempre deixa um espacinho lá em cima. Aperta bem o nó duplo e joga os fios de amarração lá para cima. Pegue mais um fio de cada lado. Faça o segundo nó. Procure sempre centralizar ele, né? Ó, um pequeno espaço entre este nó e o nó que eu fiz anterior, né? Pegue mais um fio de cada lado. Faça o terceiro nó. Ali, aperta bem. Vamos fazer o quarto nó. Também deixando aquele espacinho, não muito grande. Não precisa ser grande o espaço, pode ser pequeno, olha. Eu diria que dá o quê, ó? Olha, a ponta da agulha, mais ou menos entre um espaço e outro. A parte fininha da agulha, né? E mais um aqui, ó. Feito, ó. Bem apertadinho. Joga todos os fios lá para cima e segura só os fios do centro. Os fios de amarração a gente jogou para cima, ó. Eu não empurrei até encostar na toalha. Eu deixei aquele espaço lá em cima, só encostei os nós, né? E aí, a gente puxa para baixo esses fios aqui, olha. Olha o efeito que ele dá. Então, ele não fica aquele trabalho esticado, né? Ele fica bonito. Ele faz todo aquele volteadinho bonito ali, ó. Ó. Então, repita esse processo até o final da toalha. Então, vamos fazer de conta que eu terminei até o final da toalha, tá ok? Esses dois fios que eu tenho aqui, ó. Por que que eu costumo colocar? Eu ensino para minhas alunas também fazerem isso. Porque se eu fizer aqui, ó, só nessa parte aqui, vai dar esse problema na toalha. Eu vou ter o trabalho para dentro aqui. Ele não vai, não tem segurança aqui, né? Então, eu coloco esses dois fios a mais, que é justamente para iniciar aquela meia escama que nós teremos aqui no início, ó. Na altura do último nó. E vamos de novo, ó. Aqui, nesse caso, como eu não tenho outros fios para pegar, para fazer o grupo centralizar ele, então, eu vou usar este fio até o final. Eu só coloco para cima este fio da direita. Então, vamos para o segundo nó. Também deixando um espaço pequeno. Só eu preciso controlar para que fique nessa posição aqui, ó. Joga ela para cima. E o fio da esquerda eu vou continuar mantendo ele. Vou usar ele até o final. Com esse jeito que a gente usou para, com esses dois fios aqui no início, então, a gente consegue manter o trabalho na mesma posição da toalha. Porque sem esse suporte, o trabalho vai, ele puxa para dentro, não tem como segurar ele ali, né? Então, até aqui, ó. Até o meio desse desenho, que são os seis fios que a gente pega dali daquele desenho, né? Feito isso, também dê aquele levezinho empurrão lá para cima, ó. E desce aqui. Então, agora, vamos fazer aqui no centro, uma escama completa também, ó. Os dois primeiros fios daqui de cima, olha. O primeiro de cada lado vai no centro, que são os fios de centro do nó. E o segundo é fio de amarração, ó. Vamos dar mais ou menos a altura desse último nó, que é mais ou menos isso aqui, ó. Para quem tem dificuldade de perceber as distâncias, esse modelo não é muito bom para fazer, não, tá? A pessoa tem que ter uma noção de distância, ó. Fiz um nó duplo, pego os dois fios de amarração, jogo lá para cima, e vou pegar o próximo aqui, ó. Faço outro nó duplo. Deixa um espaço pequeno e joga lá para cima, pega o próximo. Assim. Mais um fio. E terminamos aqui, ó. Nessa carreira aqui e as outras, a primeira, sempre eu faço do jeito que eu ensinei para vocês. Nessas carreiras aqui do centro, eu procuro o último quase não deixar espaço. Eu já vou mostrar para vocês o porquê, tá? Ali, ó. E agora, empurro lá para cima. Olha a diferença que deu aqui, ó. Eu não falei nada, eu fui fazendo até para ter como exemplo para vocês. Perceba que aqui ele quase não ficou espaço, ó. Não ficou aquela sobra que deu aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu deixei o mesmo espaço como eu vinha deixando. Se eu deixar um pouquinho menos nesse último aqui, ele vai ficar mais bonito. Olha ali, ó. Veja como ele ficou melhor. Então, o último aqui, sempre deixe um pouquinho menos espaço. Até pode encostar naquele de cima e depois você vai empurrar. Então, não sobra tanto aqui, aquele fio mais caído que todos os outros. Esse é um detalhe que a gente percebeu que fazendo assim dá para corrigir ali, tá? Então, vamos para mais uma escana. Aqui, ó. De novo, nó duplo na altura desse último, né? Ali, olha, mais ou menos nessa altura. Jogue lá para cima. E continue fazendo assim. Ele é um modelo simples, um modelo fácil de fazer, mas precisamos prestar atenção nas distâncias, porque se você deixar muito comprido o fio, ele não fica bonito. Se você deixar muito perto da escama lá de cima, também não vai ficar bonito. Fica muito junto, né? Então, sempre precisa ter esses espacinhos ali que a gente foi orientando vocês. Olha, esse eu já deixo menos espaço, praticamente encostado. E o próximo, eu encosto naquele ali, tá? Ó, só encostei lá. Não vou puxar para deixar ele esticado, não. Só encostei lá. E aperta bem o nó. E agora, assim que eu empurro lá para cima, mas é só encosta um nó no outro. Eu não posso empurrar ele além daquele primeiro que nós já tínhamos deixado na posição que a gente precisava, tá? Aqui, agora, quando você vai fazer a próxima carreira, ó, vamos pegar de novo e vamos deixar fora aqueles dois fios que a gente deixou lá na primeira carreira também, tá? E volte a fazer mais uma carreira aqui. Olha, nessa altura... Fecha bem o nó e joga ela para cima. O segundo nó, ali. Separa os fios de amarração. Os fios de centro sempre permanecem até o final, né? Ó, aqui. Joga ela para cima. Outra vez. Praticamente não deixei espaço. Este aqui, olha ali, ó. E fecha aqui, tá? Empurra levemente até ali, só. E agora puxa para baixo todos os fios. Então, é isso que você vai fazer, ó. Se você fizer isso aqui, olha, veja como uma escama está na mesma posição da outra ali, ó. É isso que você tem que manter, tá? Até o final do teu trabalho. Sempre controlando a mesma posição das escamas. A partir do momento que tu fizer isso aqui, elas têm que dar certinho em todas elas, tá? Então, mantém a posição, procura controlar os espaços e aqui você volta a pegar aqueles dois fios que a gente deixou lá, tá? Então, faça toda a primeira carreira, faça a segunda carreira e depois vem para a terceira, ó. A mesma coisa que a gente fez lá em cima. Então, eu vou repetir este aqui da lateral. Peguei os dois fios que a gente acrescentou lá em cima, eu fiz uma vez aqui. Estou repetindo o desenho novamente aqui, aquela meia escama, né? Então, o fio da esquerda, eu vou trabalhar com ele até o final do desenho. O fio da direita, eu jogo lá pra cima, ó. Porque o fio da direita, eu tenho como acrescentar. Na esquerda, eu não tenho, então, eu mantenho o mesmo fio ali, ó. Joga pra cima, outra vez. Outro nó duplo aqui, mantém o mesmo fio e o da direita, joga pra cima. Acrescenta o último e ali, ó, tá? Feito. Empurra um pouquinho pra cima e desce com todos os fios lá de cima, ó. Então, já adiantei um pouquinho o serviço, né? E veja bem, ó, quando eu faço esse movimento aqui, olha, os trabalhos aqui, os nós duplos, eles têm que estar na mesma posição, ó, tá? É essa a maneira correta de se fazer. Então, sempre mantenha a escama, aliás, no centro, na altura do último nó do desenho anterior. E procure manter os espaços por igual. Repita, aqui, nessa posição aqui, três vezes a escama. Três, quatro vezes. Mas eu conto sempre aqui, ó, com essa de cima, essa aqui e mais uma aqui embaixo, que eu vou fazer agora, tá? Depois disso, nós vamos fazer o acabamento, então. Então, depois de terminado todo o trabalho até o final da toalha, aqui eu fiz apenas três carreiras, aqui, olha, pra poder te mostrar o acabamento. Eu peguei um fio de cinquenta centímetros e dobrei cinquenta mais cinquenta, tá? Porque eu tenho ele maior que a toalha e isso aqui a mais. Depois, lá no final, você pode fazer um arremate e deixar cair junto com a franja esse aqui, tá? Então, vamos lá, como é que nós vamos colocar esse fio? Pega esse fio aqui, ó, passa aqui dentro nessa laçadinha. E veja, eu vou precisar trabalhar mais ou menos nessa altura aqui, ó, tá? Então, com esse primeiro, ó, veja que eu encaixei ele aqui, ó, tá? Eu vou fazer apenas uma laçada do festonê. Vou manter a altura que eu quero e aqui, tá? Olha ali, ó, ele está preso agora. Aqui eu não vou precisar fazer arremate, ele já está colocado na posição. E agora, eu vou fazer uma carreira de festonê aqui. Então, este é o acabamento do modelo escamas de nós duplos. Eu faço uma carreira de nós festonê, acrescento o fio guia, né? E, então, este fica o acabamento, porque se nós deixarmos só a escama assim, ela vai abrir, tá? Então, vamos lá. Precisamos manter a altura, olha. Também, se quiser fazer duas carreiras de festonê, fica à vontade, também pode ser, viu? Até ficar mais firmezinho, mais... Como é que eu vou te dizer? Ela fica mais fechada, ela não vai ter problema de abrir os nós, né? Mas, normalmente, assim, uma carreira já segura bem. Ali. Ó. Então, tu vai fazer essa carreira em toda a extensão da toalha. E lá no final, o fio que sobra, você arremata ele, faz um nozinho, aquele nó assim, ó, laçada simples. Encosta bem no trabalho e depois deixa ele junto com as franjas da toalha, tá? Aqui, ó. Então, esse acabamento também, a gente precisa cuidar a altura, as distâncias, né? Ele é um modelo fácil de fazer, mas ele requer um pouquinho de cuidado nesse sentido, tá? E a escama, nós usamos muito pra fazer barra de chales também. Esse é um modelo que eu costumo usar bastante. Isso aqui, ó. Esse, então, é o acabamento desse modelo. Depois eu apresento pra vocês, então, a toalha pronta. Ok? Então, aqui está a toalha pronta. Eu disse pra você que eu iria fazer três carreiras nessa posição aqui, mas eu resolvi fazer um pouquinho mais. Eu fiz uma, duas, três carreiras de meia escama, tá? E finalizei com duas carreiras de festonê, conforme eu vinha te explicando. Então, assim, você tem essas opções de parar nesta carreira aqui ou seguir mais uma, né? Também, se quiser fazer maior, não tem problema. Então, são as opções que eu vou dando conforme eu vou te ensinando a fazer os desenhos, né? Então, essa aqui tem uma, duas, três carreiras aqui. E, se você contar essa do meio também, nós temos três carreiras, tá? Então, faça a tua opção, ou você faz com três carreiras aqui, ou três carreiras nessa parte do centro, assim, ó. Que seria, o término dela era aqui, onde eu tinha mostrado pra vocês que eu estava começando a fazer o acabamento, pra poder mostrar como é que a gente faz. E assim que ficou a toalha pronta, então, né? Veja, mais um trabalho delicado, bonito, né? E aqui você percebe que ele, então, mantém a lateral conforme a toalha, certo? E agora eu vou mostrar pra vocês também um chalice feito com escamas. Então, esse é o acabamento pra um chalice. Se você treina na toalha, depois pra fazer com essas distâncias maiores, como você percebe que tem aqui, ó, fica mais fácil, né? Se você já tem aquela base de como é que você vai fazer na toalha, pra fazer um chalice, você vai precisar usar o bastidor de pregos da mesa, fazer essa barra separada do chalice, pra depois costurar. Então, eu faço a montagem e faço mais uma carreira de festonê. Pra depois costurar entre as duas carreiras aqui. Deixo um espaço maior, veja bem, um espaço bem maior aqui em cima. E o espaço entre as escamas também ficou bem maior do que aquele da toalha. E mais, nas fitas aqui, eu faço, cada nó duplo que você faz na toalha, eu faço dois nós duplos nas fitas. Que daí, ele não abre, veja bem, ele fica mais firme, porque como eu tenho esses espaços maiores, eu preciso que a fitinha não solte e ela pode vir abrir e tudo mais. Então, eu faço de dois em dois nós duplos. Que também é outra opção que você pode fazer pra, pra, pras escamas, pode ser feito na toalha também desse jeito, tá? O acabamento aqui são quatro nozinhos, nó laçada simples, só no último nó, olha, assim, tá? Então, era isso pra aula de hoje. Espero que você tenha gostado e continue compartilhando, comentando nossos vídeos e te espero na próxima. Até mais então, beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho